Música Já conosco a banda Koteki da igreja Tenrikyo. É uma das atividades da associação infanto-juvenil da igreja Tenrikyo que reúne não só as crianças praticantes dessa religião, mas todos que tenham interesse e apreciam a música como arte e educação. É uma banda trazida do Japão cuja flauta é o seu instrumento principal harmonizada com outros instrumentos de percussão e sopro além das coreografias de pompom, balizas e bandeiras. A sede da igreja Tenrikyo no Brasil está localizada na Vila Independência e próxima de completar 70 anos de fundação. Todos os anos do mês de abril é realizado na sede o concurso nacional de bandas de Koteki com o objetivo de unir as bandas e elevar o nível de qualidade. Esta iniciativa tem reflexos diretos na conduta dos seus integrantes cultivando valores como união espiritual, ajuda mútua, alegria e gratidão. Um, dois, três, quatro, cinco, três! Associação Teixeira de Karatê, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazeiro Associação Teixeira nasceu em dois...